Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico e estatística, e na aula de hoje vamos dar continuidade ao curso de raciocínio lógico, ok? Então preparamos aí um curso muito especial, principalmente para você que não tem base nenhuma. Professor, eu nunca estudei raciocínio lógico, não tenho a mínima ideia. É principalmente para você que não tem essa base. Então nós vamos formar aí vários conceitos, dar algumas dicas de como resolver e compreender esse universo chamado raciocínio lógico. Para você que já tem, está num estágio um pouco mais avançado, já compreende alguns conceitos, você pode pular essa primeira parte, que é a parte conceitual, e ir direto para os exercícios, resolver já as atividades, para não ficar tão cansativo, tendo em vista que você já detém aí um certo conhecimento. Então a recomendação é você vá direto para os exercícios, beleza? Tente fazer, na sequência acompanhe a solução que a gente vai dando lá. Beleza, galera? Então vem comigo aí. Vamos dar aí o pontapé inicial, falando aí sobre negação de uma proposição. Beleza? Então nós vamos estudar nessa aula aqui. Vamos falar sobre negação de uma proposição, negação de uma proposição simples. Nós vamos falar sobre as equivalências da negação. E vamos resolver alguns exercícios. Bom, nós vamos destacar a negação de alguns conectivos aqui nessa aula. Depois a gente vai dar sequência numa outra aula sobre negação de outros conectivos. Porque para cada conectivo é um procedimento que nós temos que adotar. Então são um conjunto de regras que a gente vai estar passando aí. Beleza? Então vamos lá. Negação de uma proposição. Definição, galera. Olha só. Chama-se de negação de uma proposição P. A proposição representada por não P. Então negar é simplesmente acrescentar o não na frente. Ah, professor, isso aí. A negação de uma proposição P é o não P. É a negação daquela proposição. Cujo valor lógico é a verdade, quando P é falsa. E falsidade, quando P é verdadeira. O que ele quer dizer isso? Em outras palavras. Negar uma proposição é nada mais, nada menos do que mudar o seu valor lógico. Então se eu tenho que João é mecânico é verdadeiro. Dizer que João não é mecânico é falso. Por quê? Porque eu tenho que ele é mecânico. Isso é verdadeiro. Então dizer que João não é mecânico é falso. Então quando eu acrescento o não, eu estou negando aquela proposição, portanto, alterando o seu valor lógico. Agora o que algumas pessoas não entendem é que acham que negar é simplesmente transformar de verdadeiro para falso. Não é assim. O negar é mudar o valor lógico. Se você está negando uma afirmativa verdadeira, uma frase verdadeira, você vai transformá-la em uma frase falsa. Se você está negando uma frase falsa, você está transformando ela em uma frase verdadeira. Entende isso? Então negar uma proposição é mudar o seu valor lógico. Beleza. Então nós representamos assim, o não P pelo tio. O tio é o símbolo que nós vamos usar para representar uma negação. Lembram lá do tio? Professor, mas vai ser sempre o tio? Não. Algumas bancas não usam o tio. Usam a cantoneira. A cantoneira é esse símbolo assim. É esse símbolo aqui, vai reto e aí desce. Isso aqui é cantoneira. Isso aqui também indica a negação. Então o tio ou a cantoneira, ambos representam a negação. Beleza? Fiquem atentos, porque pode aparecer um ou outro. Eu particularmente uso mais o tio. A maioria das bancas usam o tio, mas tem banco que usa cantoneira. Então fique atento. Vamos lá. Negação de uma proposição simples. Então eu vou apresentar uma proposição e vou fazer a negação dela. Vamos lá? Olha só. O símbolo que representa a negação pode ser o cantoneira ou o tio, como eu já havia frisado. Antecedendo a frase. Nós vamos adotar o tio. Eu vou adotar o tio. Basta pôr a palavra não antes da sentença e já tornamos uma negativa. Exemplo. Então eu coloco não antes da sentença, eu já torno ela negativa. Por exemplo, João é médico. Como que eu nego isso? João não é médico. Pronto. Está negado. Está? Uma outra. Maria é estudante. Pede para fazer a negação. Maria não é estudante. Simples assim. Ok? Então a proposição simples, nós não vamos ter muita dificuldade em negar. Numa proposição simples. Agora, depois a gente vai entrar em quantificadores. Isso aí é um outro processo lá na frente. Negar quantificadores. Aí é outros quesitos. É outra regra. É outro procedimento. Mas isso é um estudo mais futuro. Nesse primeiro momento, nós vamos aprender a negar uma proposição simples e negar os conectivos lógicos. Observemos que caso a sentença original já seja uma negativa, ou seja, já traga a palavra não, Então, para negar a negativa, teremos que excluir a palavra não. Porque não é sempre que eu tenho que colocar não para negar. João é médico. Então, negativa. João não é médico. Mas e se eu tenho que João não é médico? Como que eu nego isso? Dizendo que ele é médico. Eu tiro o não. Então, o negar implica em tanto colocar o não, quanto em retirar o não. Vai depender da frase que nos está sendo apresentada. Beleza? Bom, exemplo. João não é médico. Olha só. Como que eu nego isso daqui? Retirando o não. João é médico. Viram? O contrário. Maria não é estudante. Como que eu nego isso? Dizendo que ela é estudante. Maria é estudante. Eu estou negando. Tranquilo? Beleza, né? Negação de uma negação. Olha só. Quando possuímos uma negação de uma negação numa proposição simples, ela se torna uma afirmação. Então, quando eu nego uma negação, eu estou afirmando. É isso que o contexto de negar uma negação. Vamos ver um exemplo disso? Olha só. João é médico. Eu tenho uma proposição P aqui. Negação de João é médico. João não é médico. Beleza. A negação da negação é a afirmativa. Então, vocês reparem que a negação de uma negação, nós voltamos para o processo inicial. Eu tenho que João é médico. Essa é a proposição. A negação disso. João não é médico. E a negação da negação, porque aqui está negando. A negação da negação de P. A negação da negação é uma afirmação. Portanto, eu voltei para o contexto inicial de João é médico. Beleza? Tranquilo? Então, dica lá que para você memorizar. Galera, a negação de uma negação é igual à própria afirmação. A negação de uma negação é uma afirmativa. Em outras palavras, quando eu nego uma proposição que já estava negada, eu volto ela ao seu contexto original. Eu volto ela no seu modo inicial, antes da primeira negação. Tranquilo? Beleza. Equivalências da negação. O que é isso, professor? Bom, nós já falamos de equivalência de uma bicondicional, por exemplo. Equivalências são formas alternativas. São formas de nós expressarmos uma negação sem necessariamente usar a palavra não. Então, nós vamos ter casos que vai aparecer o não. E nós vamos ter casos em que iremos omitir a palavra não, mas que a frase vai implicar numa negação. Então, isso é chamado de equivalências da negação. Vamos ver alguns casos que podem aparecer. E a gente tem que estar atento a isso para saber identificar que se trata de uma negação. Olha só. Pode-se empregar também como equivalentes de não há as seguintes expressões. Fiquem espertos. Primeira. Não é verdade que há. Olha só. A minha frase é não há. Estou negando a proposição há. Então, dizer não é verdade que há é a mesma coisa que dizer não há. Beleza? Uma outra forma. É falso que há. Se é falso, eu estou negando aquilo ali. Dizer que uma determinada frase é falsa, eu estou negando a veracidade dela. Então, pode aparecer escrito, ao invés de não há, pode aparecer escrito é falso que há. Beleza? Então, fique atento com essas duas formas equivalentes de expressar a negação de uma proposição. Vamos ver o exemplo disso daí? Olha só. Exemplo. Dada a proposição que Carlos é mecânico, temos o seguinte. Negação desta proposição, Carlos é mecânico. Não que. Não é verdade que Carlos é mecânico? Então, isso aqui é uma negação da proposição que, usando uma forma alternativa, uma forma equivalente de expressar a negação da proposição que, nesse caso aqui. Uma outra forma seria dizer é falso que Carlos é mecânico. Então, estou usando agora essa segunda frase alternativa, ao invés de dizer que não é mecânico, dizer é falso que Carlos é mecânico. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que essas duas aqui, não é verdade que e é falso que, são formas equivalentes de nós expressarmos a negação de uma proposição. E fiquem atentos, porque é comum aparecer isso daqui nos exercícios dos concursos aí. Algumas bancas utilizam até com muita frequência, principalmente esta primeira, não é verdade que. Então, fique atento aí. Beleza. Negação de uma proposição conjuntiva. Bom, o que é isso, professor? Proposição conjuntiva é uma proposição composta ligada por uma conjunção. Por isso que ela é chamada de proposição conjuntiva. Bom, e de acordo com os estudos que nós já fizemos, quando a gente fala em conjunção, nós estamos falando em quem? Conectivo E. Então, quando eu tiver uma proposição composta ligada pelo conectivo E, eu tenho uma proposição conjuntiva, cujo conectivo é o conectivo E. Beleza. Olá, meus amigos, minhas amigas. Você que está estudando para o concurso da PM de São Paulo 2016, nós do LAConcurso preparamos um curso super competitivo. São mais de 180 videoaulas exclusivas para você. Atendemos 100% digital. Temos uma ferramenta pedagógica muito bem sucedida chamada de personal coach. Aqui no LAConcurso você vai estudar o restante dessa videoaula, que isso aqui é só uma pequena amostra do nosso conteúdo. E muito mais. Material de PDF, personal coach, que eu estudo em regime de metas por apenas 10 mensalidades e 25 reais. Você vai ter esse acesso aí e garanto vocês, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, lá no dia 5 de fevereiro de 2017, você fará uma grande prova. Está certo, meus amigos? Espero vocês aqui no LAConcurso. Ah, já ia esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula que você acabou de assistir? Então, aqui embaixo, aqui na descrição, tem um linkzinho. Clica lá e faça seu cadastro e você baixa esse material gratuitamente. Forte abraço. Fique com Deus. E espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.